Questão 33, o regime do apartheid adotado de 1948 a 1994 na África do Sul fundamentava-se em ações estatais de segregacionismo racial. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a lei do passe livre, a lei do passe, que regulamentava o ar, então, quer saber o que ela fazia. Então, se a gente for observar a imagem, temos aqui, se a gente for olhar, um cidadão, uma pessoa com uma bicicleta, segurando a bicicleta, querendo passar, e guardas, né, parece que é guardas, ele tá com um chapéuzinho, olhando pra ele, assim, e meio que, por exemplo, que ele tava com um serpente sério. Então, assim, quer saber o que é isso, o que tá acontecendo. Então, teria que saber o que é o apartheid aí, e também o que era a lei do passe. Então, vamos lá. É, quer saber aí, nem mais que os fuzileiros navais fazem valer a lei do passe, que regulamentava o que, ou, o que, ou, ou há o que, né? A concentração fundiária impedindo os negros de tomar posse legítima do uso da terra. Aqui não tá bem parecendo, né, o uso da terra e fundiária, não. Tá parecendo, mas, é, que ele quer passar, né, o cidadão, né, o senhor aqui, o homem, né, ele quer passar e não quer deixar ele passar. É, bem, boicote econômico proibindo os negros de consumir produtos em leis sem resistência armada. Também não tem nada de produtos aí. É, pode confundir com a bicicleta aí, né, pensando que é um produto, mas não é bem isso, né. É, quem sabe aí o que que era a lei do passe ou a tarefa do apartado, vai saber responder essa alternativa, essa questão aí. É, então não é bem isso. Se esse crentismo religioso vetando os ritos sagrados, o rito sagrado dos negros nas cerimônias oficiais do Estado, também não é bem a cerimônia aí, né, de, de, do orientamento, né, dos ritos sagrados aí. Apesar do outro apartado ter, é, algumas coisas aí que proibiram, né, não é só isso. Também proibiram, é, ritos, né, sobre a religião, proibiu, é, várias outras coisas também. Proibiram, é, de negros, é, irem pra escola, fazerem, é, algumas coisas, né, igual os outros cidadãos. Então, é, não é só isso. Proibir não é bem isso que a imagem tá dizendo, né, tá, expressando aí. Então, na D, é, controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas das cidades. Essa tá certa, né, ele tá, o que que foi a lei do passeio? É, os negros, né, na época do lado da batalha da África do Sul, eles tinham uma carteirinha, né, é, é, escrito, é, eles podem ir, digamos assim, né, é, era uma, uma, é, é, lei aí que discriminava o mesmo as pessoas negras, falando que os brancos podiam ir e que eles, eles eram proibidos até de se coar, é, em ônibus, é, 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 nas ruas transitar, né, igual tá na figura aqui, é, então, isso foi muito, muito, é, uma, uma coisa que foi muito, muito cruel, assim, digamos assim, é, de uma, uma lei que proibia, só por causa da, da cor, né, das pessoas, proibiam de se coar e fazer várias outras coisas aí, é, favorecendo as pessoas brancas, então, é, tanto é que depois teve a lei, né, né, que foi a lei aí que, é, regulamentou, né, é, que os negros aí brasileiros, né, como ele, poderia, é, jogar, né, no futebol, então, essa lei ajudou, foi o marco aí, que, é, serviu, né, pra poder, é, quebrar essa lei aí do passe livre aí, então, ela foi uma lei aí que superou, né, conseguiu vencer aí, quebrar essa lei do passe depois, né, então, é, era, assim, né, um controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas das cidades, então, sim, foi uma movimentação e controle dessa movimentação bastante, é, desumano, né, e é exclusão do mercado de trabalho negando a população negra o acesso aos bens de consumo, também foi negado isso, mas não é bem isso que é imagem, quer dizer, se a gente for olhar a imagem, a gente vai saber interpretar direitinho o que que ele tá querendo dizer, né, ele parece que tá com a bicicleta ali, querendo passar, né, transitar aí, e eles barraram, né, as pessoas, os quartos aí, barraram ele de transitar a cidade, né, o lugar que ele tava. E temos aí o comentário, né, do José Carlos, que colocou, assim, bom, a gente se agradece, o José Carlos, e temos também o do Aluísio Medeiros, que colocou, assim, suas redes, suas ríos, ouções, são perfeitas, muito obrigada por esse conteúdo maravilhoso. A gente se agradece, viu, Luísio? E tem o do Pedro Otávio, né, que ele colocou muito bom, não para de postar. Hum, a gente também agradece, viu, e se vocês quiserem comentar, é só colocar a hashtag eu na revisão, no meio de dia, viu, aí os seus comentários vão aparecer também.